Não são os fatos que são importantes. O importante é a maneira como nós olhamos para os fatos. E como nós olhamos para os fatos? Olhamos para os fatos através das nossas projeções. Olhamos para os fatos através dos nossos valores e nossas regras. Mas também olhamos para os fatos através das nossas inseguranças, dos nossos conflitos emocionais, das nossas limitações. Por isso, em qualquer situação da vida, seremos mais confiantes e seguros se desenvolvermos a capacidade da auto-observação. A auto-observação é uma capacidade que nos aproxima de nós mesmos, nos coloca em contato com as nossas forças e com as nossas fraquezas. Quem desenvolve a capacidade da auto-observação se posiciona e se comunica de forma clara, objetiva e segura consigo mesmo e, por consequência, com os outros. É uma prática que nos traz muitos benefícios, pois a partir dessa capacidade podemos fazer escolhas mais acertadas, ganhando em bem-estar e autonomia. Mas a principal vantagem da auto-observação é o autoconhecimento. É muito difícil uma pessoa mudar de vida sem autoconhecimento. E não há autoconhecimento sem auto-observação.